Em primeiro plano, o público atendido pelo projeto Conhecimento como Bem Público são os alunos da Univesp, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Atualmente são 18 mil, um pouco mais de 18 mil, mas num segundo momento, a intenção é que esse projeto se dissemine para outras partes da comunidade do Estado de São Paulo, inclusive do Brasil. São outros alunos interessados nos mesmos temas desenvolvidos, são profissionais da educação que podem reutilizar todos esses recursos que a gente desenvolveu, são outros profissionais que podem se apropriar dos nossos processos para desenvolver os seus próprios recursos. Então, num segundo plano, o público a ser atingido é muito maior do que essa população que a própria Univesp tem. Os benefícios que a nossa população recebe, em primeiro lugar, é a aprendizagem, essa primeira população que a gente tem. Por que a aprendizagem? O nosso projeto trata de desenvolver recursos educacionais abertos por meio de uma metodologia específica para apoiar a aprendizagem de temas também específicos no contexto dos nossos cursos. Então, eles se apropriam desses recursos e aprendem os conteúdos específicos ao mesmo tempo em que desenvolvem algumas habilidades próximas do próprio processo de ensino-aprendizagem. Eles sentem engajamento, eles desenvolvem o conhecimento por meio de situações-problema. Esse prêmio, ele nos ajuda a fomentar a nossa própria política, a se colocar no Estado de São Paulo. Mas acho que o principal é isso, consolidar a Univesp enquanto uma instituição que desenvolve recursos, que é preocupada com o cidadão.